O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. O governo precisa controlar sinais de trânsito Cira e a capital Dili. A capital Dili. A capital Dili.